Olá, amados espectadores do nosso canal! Hoje trago até vocês uma oração poderosa do Salmo 23, uma prece que busca a prosperidade e a proteção divina para todos os momentos difíceis da vida. Acompanhe conosco essa poderosa invocação e permita que a luz divina guie seus passos. Meus queridos, a oração do Salmo 23 é uma fonte de conforto e esperança que tem atravessado gerações, oferecendo consolo nos momentos mais desafiadores. Hoje vamos nos unir em uma oração específica, buscando destruir as ciladas do inimigo, quebrar amarras e invocar a presença dos anjos divinos em nossas vidas. Senhor meu Deus, neste momento elevamos nossos corações a Ti, buscando a Tua proteção e prosperidade. Pedimos, ó Senhor, que destruas as ciladas do inimigo, quebrando todas as amarras que tentam nos prender. Envie, Senhor, os Teus anjos para visitar a casa daqueles que agora estão ouvindo esta oração. Neste instante que cada lar seja preenchido por uma poderosa presença divina, que um grande livramento seja enviado contra as adversidades nos momentos mais difíceis. Que as forças do mal não encontrem espaço em nossa vida, e que a Tua luz divina dissipe qualquer treva que tente se aproximar. Senhor, pedimos a Tua proteção contra os espíritos malignos, que nenhuma perturbação do inimigo encontre abrigo em nossa casa. Protege as pessoas que, em momentos difíceis, se sentem fracas para prosseguir. Não permita que as más ações do inimigo afetem as nossas vidas. Amados, esta oração do Salmo 23 é um poderoso instrumento para buscarmos a prosperidade e a proteção divina em nossa jornada. Que cada palavra proferida seja como um escudo que nos resguarda contra as adversidades da vida. Que a paz e a luz do Senhor estejam sempre conosco. Agora convido a todos a fechar os olhos, unir as mãos e se entregar a esta oração, confiantes na bondade e no poder divino. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém.